Ai Rari, já tô com a minha linha, com a F, tudo no esquema Só escolher quem tá ligado, vamos passar no grau da cara dos recalcados Dom Ariel Jorginho, se eu for ligar pra quem os outros falam Eu nunca vou ter nada, nunca vou ter nada não Conquistar o que você sonhou, hoje em dia é querer se achar Os me amam por eu ser quem sou, pelo mesmo motivo vão me odiar Sai pra lá, zica, despoza e calque Cada desejo de me ver cair, vou passar nessa frente e dar um grande na vista Sai pra lá, zica, despoza e calque Cada desejo de mim, passa na sua frente e é grão Sai pra lá, zica, despoza e calque Cada desejo de me ver cair, vou passar nessa frente e dar um grande na vista Sai pra lá, zica, despoza e calque Cada desejo de me ver cair Vou passar na sua frente dando igual de nave Se eu for ligar pra que os outros falam Eu nunca vou ter nada, nunca vou ter nada não Conquistar o que você sonhou, hoje em dia querer se achar Os minha laburusa que só pelo mesmo motivo vão me odiar Sai pra lá zica, despausa e calque Cada desejo de me ver cair Vou passar na sua frente dando igual de nave Sai pra lá zica, sai pra lá e calque Cada desejo de me ver cair Vou passar na sua frente dando igual de nave Sai pra lá zica, despausa e calque Cada desejo de me ver cair Vou passar na sua frente dando igual de nave Sai pra lá zica, despausa e calque Cada desejo de me ver cair Vou passar nessa frente da onda de nave Sai pra lá, zingar De pausa, recalque Cada desejo de me ver cair Vou passar nessa frente da onda de nave Dom Ariel Jorginho